Essa vitória está garantida para aqueles que buscam a Deus, aqueles que buscam a santidade, aqueles que querem andar na luz, aqueles que querem andar na presença do Senhor. Nós temos um nome poderoso que nós podemos usar. E quando usamos esse nome, todos os joelhos se dobram. Ele é assim ó, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, como é o nome dele? Seu nome é Jesus, eu amo o Senhor. E eu amo o Senhor. Diga de novo, diga de novo, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus, eu amo o Senhor. Ó quanto eu adoro. Ó quanto eu adoro. A Ele. Seu nome é Jesus, eu amo o Senhor. Seu nome é Jesus, eu amo o Senhor. Meu nome é Jesus, eu amo o Senhor. Ó quanto Ele é lindo. Ó quanto Ele é lindo. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus, eu amo o Senhor. Meu Salvador tem o nome. Meu Salvador tem o nome. Ó como eu adoro. Ó quanto eu adoro. Ó como eu adoro. Ó como eu adoro. Ó como eu adoro. Seu nome é Jesus. Ó como eu adoro. Ó como eu adoro. Ó como eu adoro. Ó como eu adoro. É nessa paz que nós entenderemos a Tua vontade, Deus. Nós entenderemos aquilo que o Senhor tem preparado. O propósito que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia. Santo, Santo, Santo Lindo Deus Seu nome é? Seu nome é Jesus Que lindo Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é? 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 Você pode inclinar sua cabeça um pouquinho para o céu e dizer para ele Seu nome é? 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 Jesus Eu amo Como é bom te amar É maravilhoso sentir a tua presença Ela enriquece a nossa alma Ela fortalece o nosso espírito Ela nos regozija Ela nos alegra Que presença linda do Senhor Aleluia Receba a unção de Deus Receba a unção de Deus Receba a paz que ela te dá Tem fogo aqui nesse altar Tem fogo aqui nesse lugar Receba a unção do Deus de amor Que está aqui nesse lugar Esteja à vontade para adorar a Ele Pois Ele aqui está E vamos aplaudir bem forte a Ele Em nome de Jesus Glória Amém Sentem-se por gentileza Erlégime Amém Sentem-se por gentileza